Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Esquadrão Família Baixa Renda. Eu sou a Isabela e somos uma família de brasileiros vivendo aqui em Portugal. Hoje o dia amanheceu com neblina, um solzinho disfarçado, poucas nuvens, mas um dia muito bonito, não está fazendo muito frio e por isso está bem agradável o dia hoje. Estamos no inverno aqui em Portugal, as árvores estão aí sem folhas nenhuma, todas nuas, como se diz, mas a primavera já vem aí, né gente? Daqui a pouco está tudo bonito, cheio de folhas e flores e eu vou estar aqui para filmar tudo aí para vocês. Agora vamos aí começar o nosso dia, né? Hoje já começa o dia aí, gente, mexendo com essa plantinha. Quase perdi essa planta, não sei se vocês que estão assistindo o vídeo, lembra de eu molhando umas plantas aí nessa janela e a Meg estava até aí na janela tomando água na mangueira. Gente, ai meu Deus, acho que eu joguei tanta água nessas plantas que olha a cor que elas estão amarelas. Aí uns inscritos aqui do canal, né, foram lá no meu Instagram, outros que já conversam comigo no WhatsApp me alertaram, né, a Conceição, a Ana, tudo me alertou. Não joga água na plantinha mais, olha como é que ela está amarela. Você vai perder a sua plantinha, olha como é que ela está ficando. Ai meu Deus, eu vi que ela estava ficando, gente, dessa cor, mas eu não, assim, eu não vi que era por causa de excesso de água. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar ela aqui desse vaso, vou passar ela aqui para uma outra vasilha, para ela secar a raiz, para depois ela começar a sobreviver e eu voltar com ela para esse vaso aí de novo. Pensa para vocês verem que trabalho, e quase perdi minha plantinha tão linda, gente, nossa! Ai, mas tudo tem solução, né? Vamos lá então. Fiz essa troca de vasilhas, porque a outra, ela não tem saída de água. E essa vasilha que eu estou colocando, ela agora, ela tem os furos de baixo, né, que tem saída de água, para ver se a raiz seca, porque o fundo lá da outra vasilha estava encharcado de água, gente, realmente, coitada dessa planta, ela não ia sobreviver, não. Mas agora vai dar certo. Agora a minha rotina começa dentro de casa, gente. E todos os dias eu me dedico a alguma coisa, a organizar ou a limpar alguma coisa, para que não acumule nenhum tipo de sujeira e nem bagunça, para poder ficar depois difícil de arrumar, né? Então hoje eu escolhi arrumar as roupas, e aí eu separo tudo, olho, verifico tudo, separo o que não está dando muito certo, e aí é isso, gente. Então vocês vão acompanhar aí comigo esse dia. Tchau. 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 Então, gente, eu comprei uma esfregona nova, né, essa aí é de microfibra, né, foi indicação da Ana aqui do canal, ela me mandou até foto, né, para me ver a que ela tinha, e eu consegui encontrar essa no Mercadona, até mostrei no vídeo anterior, né, que eu havia comprado, hoje é o primeiro dia que estou usando ela aí, e vou contar para vocês o que é que eu achei. Eu gostei muito, gente, dessa esfregona, achei ela leve, né, em vista da outra, a outra é muito pesada, essa é muito boa, ela limpa muito bem, ela seca melhor do que a outra, para torcer no balde, ela é muito melhor, então, ó, estou super satisfeita com a indicação dessa esfregona aí de microfibra. e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto